É hora de dica feminíssima por aqui, vamos falar de Magnolia Remobília? Você já ouviu falar na Magnolia? Se você me acompanha aqui todos esses anos, com certeza já viu a Magnolia aqui no programa. A Magnolia é um lugar perfeito para nós garimparmos antiguidades, peças raras, peças curiosas, peças para colecionador, enfim, é uma Disney para quem ama decoração. A Magnolia Remobília possui tapetes, cristais, obras de arte, esculturas, louças, até aquele açucareiro antiguinho que a gente quer dar um charme na cozinha. Gente, sempre que eu vou na Magnolia, eu saio de lá com a sacola cheia, porque eu amo esse tipo de peça para dar personalidade e autenticidade para a minha casa. Porque com certeza as peças que estão ali são peças únicas, que a gente não encontra em qualquer lugar. E se você quer uma peça especial, é só combinar com o Rodrigo, que é quem faz a curadoria da Magnolia Remobília, que ele vai atrás e encontra para você. A Magnolia tem desde móveis até aquele objeto pequenininho. Tem luminárias incríveis. Gente, vocês não têm noção o que é o mundo da Magnolia Remobília. Eu tenho muita coisa aqui na minha casa, até a minha cozinha nova que foi feita para o chefe TV, para fazer as receitas. As prateleiras foram todas decoradas com objetos da Magnolia Remobília, objetos que eu adquiri na hora da obra e objetos que eu já tinha da Magnolia Remobília, porque eu sou cliente antiga da Magnolia Remobília. A Magnolia fica na 24 de outubro, número 1600, numa galeria super antiga e tradicional aqui em Porto Alegre, que é bem em frente à banca de revistas do Silvio, que todo mundo conhece. Então, a gente passa a Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, à direita está o número 1600 e a terceira loja é a Magnolia Remobília. Outra coisa, ali é uma loja pequena, mas o Rodrigo tem um depósito com móveis maiores e tem as fotos para mostrar para vocês. Então, dá uma chegadinha lá, porque com certeza vocês vão amar.